é muito bom dia meus seguidores tudo bem com vocês mais uma vez aqui é gilvão do canal vida no campo e investimento hoje vou gravar pra você essa joia rara aqui ó um pé de pitanga roxa pessoal aqui na minha cidade na cidade na região inteira sempre nas calçadas nós achamos pé de pitanga esse daqui a minha irmã tem ele em vaso já fazia tempo que esse pé de pitanga estava lá no vaso e ela resolveu me dar a iva neto na verdade obrigado a iva neto que lhes possa também falar sobre esses projetos que tudo haja muita prosperidade que eu desejo pra vocês e pra todos nós e gratidão a todos vocês meu povo que me segue meus filhos estão chegando muito em vários países também aqui no no brasil muitos dos lugares em todos os estados recebem muitos comentários tem muitas pessoas pedindo pra mim que eu mande um salve pra ele não esquecendo do salvo vou mandar um salve pro meu amigo edinaldo acho que ele é do ceará ele pediu pra mim mandar um salve pra ele e um outro rapaz chamado ediel um forte abraço pra ele também que deus possa abençoar todo ele a minha vida e a vida dele e a família que vocês continuem sempre aqui vendo o meu trabalho pessoal trabalho no campo é um pouco pesado em si próprio mas pra mim é muito prazeroso tá bom muito muito mesmo prazeroso então por esse motivo eu faço isso aqui com o maior carinho tá bom eu tenho bastante pé de frutas plantado aqui bastante esse aqui que eu já mencionei pra vocês já falei é um pé de pitanga roxo filma aqui filho as pontas deles ó ele é diferente eu tenho dois aqui o outro fica do outro lado ali mas o outro já não é do roxo é normal esse aqui a fruta dele é roxinha e tem um outro que a fruta dele é laranjinha e vermelhinha também que é uma outra qualidade mas o sabor pessoal não muda muito não tá é parecido mesmo eu eu amo gosto muito de pitanga pé de casa lá subindo assim na rua assim tem uns três ou quatro pés lotado sempre eu passo lá e pego as ruas que eu acho ela um azedinho gostoso e é muito importante pessoal ressaltar pra vocês meus seguidores a importância da gente ingerir é frutas que ajuda muito na imunidade tá bom é existem muitas frutas que ela é diurética diurética essa aqui por exemplo é uma fruta uma fruta diurética tá fruta diurética pessoal é aquele tipo de fruta que ajuda é no emagrecimento ajuda na limpeza dos rins faz com que você faça mais xixi porque ela tem uma quantidade de água bem elevada isso faz com que a gente automaticamente se sinta bem melhor pessoal quem puder também está compartilhando os mil vídeos faça isso assim você também está me ajudando e faz com que a plataforma também possa entregar para mais pessoas eu sou grato pessoal primeiramente a deus e a cada um de vocês sempre gratidão 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 eu só quero mais uma vez falar para vocês uma coisa que eu falo muito aqui tá bom que deus possa abençoar cada um de nós grandiosamente abençoar a família de todos vocês que vêem os meus vídeos porque é muito importante pessoal que a gente forme uma corrente para que um possa ajudar o outro sempre e é muitíssimo importante isso gente é importante demais que a gente se ajude porque quando a gente está se ajudando automaticamente deus pode ajudar muito a gente também pessoal eu vou falar para vocês o que é que eu faço com esses matos esses matos aqui ó eles vão aqui tá uma região aqui tá chovendo bastante tá então o que é que eu faço eu tenho bastante pé de frutas aqui eu pego esses matos eu vou fazer um pouco pra vocês tá vendo ó e faço assim ele arredor dele inteirinho ó ele vai murchar bem tá isso aqui eu faço uma coroa arredor dele ó isso aqui eu vou colocar mais ou menos só para falar para vocês como que eu faço eu abro aqui ó deixa um espaço bem legal aqui onde está o pé de fruta bem aqui na na muda dele é eu faço uma uma coroa tipo uma poça assim ó tá bom e quando ela para março abril maio junho julho por assim agosto até setembro essa região aqui é seca 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 então eu tenho uma caixa d'água grande lá em cima lá e aqui tem que estar bem canalizado até aqui embaixo e eu encho é a redor e enche a poça que eu faço aqui tá bom como que eu deixo aqui cheio de mato essa dica é preciosa pessoal pode fazer que dá muito certo então se eu pegar e enche ele aqui de água e a dura mais ou menos de 15 a 20 dias tranquilo sem você precisar quebrar a cabeça uma dica preciosa você vai economizar água economizar tempo e automaticamente você vai ter uma adubação orgânica de qualidade para sua plantação isso é bom ou não é meu povo abençoado é isso que eu sempre estou realçando aqui para vocês trazendo para vocês conhecimentos de qualidade e fazendo com que você tem uma plantação orgânica e também dando dica para vocês como vocês vocês consumirem cada vez mais produtos orgânicos produtos consumir fruta no geral porque as frutas elas ajudam muito no retalimento da pele é você ficar com a pele bonita você ficar mais jovem porque as frutas tem esses poder essa aqui é uma das frutas que se você consumir ela muito as propriedades dela são muitas propriedades que faz com que você possa ter muita mais leveza deixando bem claro pessoal que por mais que a gente consuma fruta por mais que a gente tem o hábito de consumir mesmo que seja orgânico vai chegar uma hora da nossa vida que nós precisamos passar pelos médicos tá Deus deixou a ciência na terra para nós use e fluir então por esse motivo não vamos nunca desprezar os nossos médicos nossa ciência temos que sempre estar valorizando e abraçando a nossa ciência como se fosse sempre é cuidando que nós quanto mais a gente tem que cuidar e quanto mais a gente tiver cuidado é importante para nós é importante para nós é ter uma estrutura física óssea de qualidade por esse motivo nós temos que estar procurando os médicos que é a ciência que Deus deixou para cada um de nós use e fluir nunca devemos criticar os nossos médicos tá bom pessoal pessoal quero aqui agradecer mais uma vez primeiramente a cada um de vocês vou estar encerrando o vídeo peço a cada um de vocês que veja sempre os meu trabalho Deus possa abençoar e multiplicar na vida de cada um de vocês sempre porque primeiramente Deus e vocês meus seguidores gratidão gratidão Deus abençoe todo continuamente continue vendo aqui os meus vídeos que meu trabalho é maravilhoso primeiramente por Deus e por cada um de vocês muito obrigado